A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 24 a 30 Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés, a mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria, ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio, Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, a mulher respondeu é verdade, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair, então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha, ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Jesus não viajou muito, até porque em geral ele caminhava a pé junto com seus discípulos, mas ele foi a Tiro e Sidônia como hoje nós ouvimos no Evangelho, ele visitou alguns lugares, regiões também onde havia muitos pagãos e a sua presença e o diálogo que nos parece até duro, porque ele fala de não jogar as coisas da mesa para os cachorrinhos, mas era uma linguagem própria daquele ambiente e daquela cultura, mas na realidade Jesus está quebrando as barreiras para se aproximar de todas as pessoas, seja qual for a origem e a situação delas, aproximar para que o seu amor salvador chegue a todos. Deus, como viver essa palavra? Primeiro a certeza de que nós somos acolhidos e amados por Deus, Ele não nos joga fora, não nos exclui, antes nos acolhe, nos perdoa, nos dá todas as graças necessárias. Esse é o primeiro ensinamento do dia de hoje. Depois que nós não atuemos com as outras pessoas, com preconceitos, com julgamentos, com condenações prévias, mas sejamos também nós a imagem do próprio Senhor, homens e mulheres que acolhem a todos, que abrem as portas da casa, do coração, para que muitas pessoas se aproximem do Senhor. É aquilo que nós queremos viver no dia de hoje e para tanto pedimos a graça que vem de nosso Senhor. É palavra de vida eterna.